A presidenta encerrou o pronunciamento desejando um feliz Natal e um próspero Ano Novo aos brasileiros. Juntos, nós brasileiros, vamos continuar melhorando econômica, social e politicamente e reforçando nossos valores morais e éticos. Vamos continuar transformando o presente e construindo um belo futuro para nossos filhos e netos. Desejo do fundo do meu coração um feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês.